O mundo enlouqueceu e agora a chuva caiu Enquanto eu dormia, tanta coisa se perdeu E a hora passou enquanto ela sorria O barulho insurdecedor do silêncio Pesso realmente se aprende Cada flor esconde um espinho que o choro Às vezes me faz sorrir Preso no meu silêncio Fugindo da verdade Desperdição no meu tempo Da razão, solidade Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério O teu olhar se verte tão longe O amor se esconde ao entardecer Não vejo mais o horizonte E a noite que insiste em nascer O barulho insurdecedor do silêncio Pesso realmente se aprende Cada flor esconde um espinho que o choro Às vezes me faz sorrir Preso no meu silêncio Preso no meu silêncio Fugindo da verdade Desperdição no meu tempo Da razão, solidade Desperdição no meu silêncio Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério Preso no meu silêncio Fugindo da verdade Desperdição no meu tempo Da razão, solidade Não quero que me entenda Nem tão pouco que me espere Nada que nos prenda Não há nada de mistério Não há nada de mistério Não há nada de mistério Joguei alto demais, apostei e perdi As cartas marcadas, quando vi, era tarde demais Tentando fugir, desejando esquecer Querendo insistir em voltar, fracasso outra vez Ouvindo os gritos do silêncio Levando embora o sofrimento Não vejo as cores tatuadas Só vejo as curvas infinitas na estrada Se hoje mesmo acordado, me inclino a pensar Se existe uma droga que elimine você do pensamento Tentando fugir, desejando esquecer Querendo insistir em voltar, fracasso outra vez Ouvindo os gritos do silêncio Levando embora o sofrimento